Fala galera, chegamos para você com mais um vídeo direto do Feirão dos Carros aqui na cidade de Manaus. Então hoje a feira está realmente bastante movimentada, fica com a gente, nós estamos aqui na Avenida Noel Nutus, no bairro da Cidade Nova em Manaus, aonde acontece todos os domingos esse Feirão de Carros aqui na cidade de Manaus. São realmente centenas e centenas de carros para vender aqui expostos no Feirão de Carros na cidade de Manaus. E hoje o calor está bom, viu minha gente? Já chegamos mostrando alguns preços para vocês. Sempre lembrando que você deve sempre pesquisar a situação do carro antes de fechar qualquer negócio. Esse vídeo galera, é uma sugestão do nosso amigo Renato Ferreira, que é inscrito aqui no canal, que é de Rondônia. Então Renato, você que perguntou se dá para vir comprar carro em Manaus. Então, meu amigo, algumas pessoas fazem isso, a gente sabe, gente de Roraima, gente de Rondônia também e de outros lugares. Quando se fala em carro, se fala em gasolina. O preço da gasolina aqui em Manaus, minha gente, R$ 5,99. Como eu disse a vocês galera, são centenas e centenas de carros. Ainda estamos aqui na área externa da feira, mas continua no vídeo que nós vamos já já entrar lá dentro da feira para ver os outros carros que tem lá também. Viu? Aqui tem carro de todas as faixas etárias e de todas as idades. Olha uma Kombi aí, ano 2013, 2003, melhor dizendo, por 13 mil. O Kombismo está muito em moda, né? Tem uma série de canais aí no YouTube que o pessoal faz as viagens de Kombi. Não, não vou fazer viagem de Kombi, tá gente? Só deixando claro. Deixando claro também que o canal não é sobre carros, viu? O canal mostra aspectos de Manaus, lugares de selva na Amazônia, tá? E algumas vezes até lugares de outros estados do Brasil. Mas a gente faz esses vídeos aqui mostrando como são as coisas aqui na cidade de Manaus. Claro, sempre lembrando a você da importância de você pesquisar, antes de fechar qualquer negócio, como está a situação do veículo. Viu minha gente? Olha gente. Ano 2007, documento ok, diz aqui, 11.500 reais, esse é o Citroën C3. Há muita gente que gosta, né? 2011, completo esse, tá sem o preço. O pessoal tem que ligar e negociar. Dei uma olhada como está aqui dentro da parte que tem que pagar para expor centenas de carros. O pessoal faz o test drive na hora, viu? Quando ele se interessa pelo carro, já vai testar o carro para saber como é que está aí a máquina, a suspensão. Mais um saindo aqui para o test drive. Deixa eu aproveitar aqui porque o som parou, minha gente. Muita incidência de som também. Mas a gente entende, né? Que é a forma do pessoal que administra a feira trabalhar. Mostrando alguns modelos aqui para vocês. Renault Sandero, 18.000, mais 24 de 898. Aí tem muita gente que encara financiamento, né? Aí vai de cada um. Chevrolet Cobalt, 31.000 reais. O cara aceita a proposta. Esse aqui certamente está quitado. Pessoal, explicando aqui com relação às picapes, tá? Eu não sei se são as picapes. Segundo meu irmão Adalto, que tem picapes, ele me disse que tem que ter pelo menos 3 anos de uso para ela poder sair da Amazônia Legal, né? Para poder rodar fora dos estados da Amazônia. Eu acho que é uma lei de incentivo que tem aqui. Eu não sei se é em toda a região Amazônica, se alguém souber, explique. Mas eu sei que aqui em Manaus é assim, viu? Olha, que diferente, né? Eu acho que não dá para vender. Se está, não tem o preço, viu, gente? Os carros estão, alguns, com os preços meio salgados também, né? Carro 2017, 43.900 HB20. Mas o carro está bastante caro no Brasil, na média também, né? 2020 Nissan Kicks, 90.000 reais. Mas o problema são os impostos, né, minha gente? Os impostos são realmente bastante altos e acaba por inflacionar o preço dos carros. Vamos aqui ver o preço de picapes. Aí vocês podem ver, R$ 118.000, 2014. Micro-ônibus também, viu, pessoal? R$ 65.000,00. Vamos olhar nele aqui de lado. De repente você está pretendendo usar um desses aí para fazer um motorhome, quem sabe? Fica a dica aí, viu? Segundo o rapaz, está tudo certinho aqui. 24 lugares ele tem também, né? E aceita carro como entrada. Um carro que é bem vendido na cidade de Manaus. Siena 2012, baixou para R$ 24.000,00. Mostrando a vocês preços de carros aqui no feirão de carros da cidade de Manaus. Lembrando, viu, minha gente, que o canal mostra aspectos da cidade de Manaus. E que nós temos vários outros vídeos sobre outros assuntos aqui no canal da Amazônia, sobre lugares turísticos. Então, dá uma olhada lá e deixa aquele like para a gente, né? Deixa aquele like aí. Se inscreve, se inscreve. A gente não vende nada para você, não pede dinheiro de você, nada disso, tá? A gente apenas quer que você se inscreva. Por quê? Porque é vantajoso para você. Você receberá nossos vídeos aí ativando o sininho em primeira mão toda vez que tiver um vídeo novo. Então, é dar aquela força para a gente aí. E se gostar, se inscreve. Se não gostar, tudo bem. Tem vários outros canais aí também bem interessantes. Olha que dado aqui. Honda Fit, né? O povo gosta muito. R$ 29.500,00. R$ 29.500,00. Ok, canal é da Amazônia. Nesse canal é do YouTube, segue lá. O Etis, R$ 32.500,00. Centenas e centenas de carros, viu, meus amigos? E tem motos também, viu, pessoal? Como alternativa. Essa área aqui é a área só das motos, das motocicletas que estão sendo também um veículo é bastante usado como alternativa diante do alto preço da gasolina aqui em Manaus, viu? R$ 8.700,00. R$ 8.700,00. É uma pop, né? Documento ok. Quitada. R$ 19.500,00. Uma MT-03. Bom, galera, eu estou aqui com o Evanilson, que é um dos organizadores aqui do feirão de carros na cidade de Manaus. Quem ganhou o sorteio foi o Carlos, né, Evanilson? Isso, exatamente. O Carlos participou com a gente, sempre está aqui aos domingos trazendo seus veículos e hoje foi contemplado com cemzão na mão. Olha aí, que legal. Cem reais. Evanilson, quais os cuidados que a pessoa precisa ter ao vir comprar um carro aqui no feirão de carros da cidade de Manaus? Olha, é importantíssimo que a pessoa veja a documentação, se está realmente legalizada, se está tudo certinho. Gente, é importante também que você verifique a situação do veículo, tá bom? Você puxa a situação do veículo no Detran, veja a situação do veículo, se está tudo ok para você evitar problemas. Olha aí, gente. Muito bem. E as redes sociais de vocês, quais são? Para quem quiser acompanhar uma live, eu vi que vocês estavam fazendo uma live direto do feirão hoje. Sim, hoje nós estamos fazendo a live pelo Instagram, feiraomanaus.veículos. Aliás, feiraoveículos.manaus, tá bom? Feiraoveículos.manaus. E o canal no YouTube? O nosso canal no YouTube também, né? Feiraoveículos.manaus. Ok. Bom, pessoal, se você quer participar, aqui tem sempre veículos com qualidade, garantia, procedência e, claro, gente, preço baixo mesmo. Muito bom. Rapaz, o homem é um locutor de primeira, né? Muito obrigado, Evanilson. Eu agradeço a sua participação aqui no canal da Amazônia e estamos juntos. É isso aí, minha gente. Valeu! Você tem a opção de fazer o seu consórcio também, na hora, aqui no Feirão dos Carros. E sempre lembrando, né? Tem barraquinhas aqui de todas as espécies aqui, com sucos, lanches, churrasco. Então, você aproveita, faz o seu lanche aí, ajuda aí o pessoal aí que trabalha de forma informal, aí sustentando suas famílias nesse nosso Brasil. Aqui você financia também, na hora, o seu veículo. A decisão é sua. Lembrando que financiado sempre é bem mais caro que a vista. Mas, a decisão é sua, meu amigo. E é isso, minha gente. Bandeira do nosso Brasil ao fundo. Amamos nossa pátria, nossa terra. Meu muito obrigado. Um abração a vocês. Tchau e até a próxima!